Atlântica Móveis, há muitos anos com muita qualidade, deixando a casa linda como você merece. Vem pra cá porque é tudo pronto e entrega. E o bom é que eles têm pagamento com facilidade. Em até 12 vezes, com a primeira parcela até pra 60 dias. E promoções à vista pra ninguém, mas ninguém colocar defeito, hein? Olha aqui, essa é uma base muito diferente. Linda, gente, é uma base que já custou 700 reais, acredite se quiser. Eles estão fazendo uma loucura, só 350 reais é aqui no Atlântico pra você correr e deixar a casa maravilhosa. Você pode escolher e colocar quantas bases você precisar, se é uma mesa grande, uma mesa pequena. As cadeiras você também pode fazer de acordo com o seu gosto. Tem muita variedade. Esse aqui é um modelo super clean, uma cadeira linda, revestida em chenille com várias cores a 199 reais. De repente você gosta de um modelo como esse daqui, mais elaborado, pelo mesmo preço, olha, com a alça, também em chenille, 199 reais. E tem mais variedade. Vem conhecer as promoções na Teodoro Sampaio, no 749 Telefone 383 5076. É Atlântica Móveis, aproveite.